Segura a moçada, a música inesta pra você, ó senhor É muito bom, é na pegada do forró, dança a forró, é bom como eu gosto de dançar Dança a forró, dança a forró, dança a forró, é bom e não tem coisa melhor Dança a forró, dança a forró, dança a forró, dança a forró, é bom e não tem coisa melhor Mais uma, hein? Leandro Martins, a pegada do forró, menino É inédito, é ouvir um segundo Passei a noite procurando na cidade um lugar pra mim dançar Um chote, um velheirão, dança a piseira, o batidão e a dança a perna Uma rocha com a mulher, dança o forró do bom Uma coisa boa, e a dança a forró, vem do chão, lavando a porta, todo mundo se agitava Forró do bom, é na pegada do forró, dança a forró, é bom como eu gosto de dançar Dança a forró, dança a forró, dança a forró, é bom e não tem coisa melhor Dança a forró, dança a forró, dança a forró, é bom e não tem coisa melhor Dança a forró, dança a forró, dança a forró, é bom e não tem coisa melhor Dança a forró, dança a forró, dança a forró, é bom e não tem coisa melhor Dança a forró, dança a forró, dança a forró, é bom e não tem coisa melhor Dança a forró, dança a forró, dança a forró, é bom e não tem coisa melhor Dança a forró, dança a forró, dança a forró, é bom e não tem coisa melhor Dança a forró, dança a forró, dança a forró, dança a forró, é bom e não tem coisa melhor Sua!